É muito melhor viver sem felicidade do que sem amor. Mas o que acontece quando ambos são retirados da sua vida e você se sente sozinho? E a solidão se torna a sua melhor companhia. Nossos vídeos tem caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. E aí maninhos e maninhas, hoje eu trago pra vocês mais uma história com desfecho trágico. Que foi um dos maiores nomes da história da música mundial, que é a Whitney Houston. A Whitney sempre teve um talento incomparável dentro dos palcos. Uma voz marcante, uma voz com entonação perfeita. Músicas que fizeram sucesso e se tornaram hits mundiais. Mas que infelizmente fora dos palcos, ela tinha uma vida muito desregrada. E quando você tem uma vida desregrada, uma hora ou outra a vida cobra um preço. E um preço que pode ser alto demais pra se pagar. E existe um detalhe muito esquisito nessa história que eu vou te contar no final, que você vai ficar perplexo. De boca aberta. Então ó, ativa o sininho e tuas notificações. Deixa teu like e compartilha o vídeo com um amigo, porque isso me ajuda demais. E bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, a Whitney sempre foi inquestionável nos palcos. A voz dela era marcante, a voz dela era linda, as músicas eram boas. Mas fora dos palcos, ela infelizmente se perdeu algumas vezes na vida. E uma das primeiras vezes, foi quando ela se afundou no vício do álcool. E esse vício do álcool acabou levando ela a outro vício. Por conta do álcool, ela começou a ter um quadro de tristeza profunda. Precisou de acompanhamento psiquiátrico. E aí ela foi introduzida a alguns remédios pra aliviar e curar ela da depre e você completa aí. O problema foi que ela acabou se viciando nesses remédios também. E somou o vício em álcool e o vício nos remédios. E tudo isso, pessoal, um abismo acaba chamando o outro. Ela já estava viciada em álcool, se viciou em remédios e se viciou também em drogas. Então a Whitney estava completamente perdida fora dos palcos. Uma pessoa que estava acumulando vícios em álcool, em drogas, dependência química, a tristeza profunda que ela tinha, os medicamentos que ela tomava. Isso acabou afundando a vida do Whitney fora dos palcos. E foi numa dessas que ela foi participar de uma apresentação. Ficou despedada em um hotel em Los Angeles. E de repente ninguém via mais a Whitney. Quando um dos seus funcionários foi no quarto, ela estava lá, desacordada, morta, dentro de uma banheira. A perícia constatou que ela teve um afogamento que se chama acidental. Em decorrência de uma mistura de álcool, drogas e medicamentos controlados. Porque lá no apartamento dela tinha diversas garrafas de bebida, diversas caixas de remédios de taja preta aberta e muitos... Inclusive tem uma palavra que eu vou falar aqui, mas você completa, tá? Ela foi acusada no exame toxicológico, a coca, aí você completa aí no sangue dela. Mas o detalhe curioso e também enigmático é que na noite anterior, ela chegou em casa, no apartamento, e viu a filha dela desacordada dentro da banheira onde ela foi encontrada morta. Ela conseguiu salvar a filha dela a tempo. E ela compartilhou isso com um amigo, dizendo, olha, ontem eu entrei no quarto e fui no banheiro, estava lá, minha filha desacordada, eu consegui salvar ela a tempo. O amigo, inclusive, aconselhou ela a sair daquele quarto, porque aquela banheira poderia ser um perigo pra vida delas. Menos de um dia depois, algumas horas, quem é encontrada morta naquela banheira, afogada, desacordada, foi a Whitney Houston. Então, maninhos e maninhas, a vida é assim. Às vezes você tá no alto e de repente você cai. E quando você cai, às vezes não tem como voltar. Felizmente foi o que aconteceu com a Whitney Houston. Então deixa teu like, ativa o sininho de todas as notificações, que eu te vejo todos os dias, ao meio dia, às 7 horas, e também nos comentários aqui do vídeo. Valeu!